A Banda Levasa orgulhosamente apresenta, nesse ano de 2016, que é considerado o ano santo jubilar da misericórdia, os premiados dos Verdes da Esperança. Os Verdes da Esperança é uma feliz ideia de Mestre Jonas, com o apoio da Banda Levasa, para homenagearmos personalidades que fazem alguma coisa de útil pela humanidade, pelo amor ao próximo, pela cultura, pela arte, pela educação. Os homenageados deste ano, no dia 5 de junho de 2016, Dia do Meio Ambiente, como acontece todo ano no Dia do Meio Ambiente, nós escolhemos os premiados. E nesse ano de 2016, atenção para a relação das personalidades que merecem um carinho muito especial da Banda Levasa, por tudo que fazem. Procurador Janot. Esses são os premiados pela Banda Levasa, que veicula publicamente os escolhidos a cada ano, sempre na data do dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Só para lembrar, como sempre faz o nosso querido amigo Marisolê, o que nós fizemos no ano passado? Em 2015, no ano nacional da esperança, a Banda Levasa exaltou as seguintes personalidades nos Verdes da Esperança 2015. Mário Moscatelli, Pamela Alves, Joyce Moreno, Mayla Velar, Bia Bedran, Valéria Moreira, Paula Saldanha, Otávio Júnior, Plínio Oliveira, Sérgio Ricardo. Esses são os destaques que a cada ano a Banda Levasa venha sempre a lembrar, a exaltar, a elogiar, a incentivar personalidades marcantes do Brasil e do mundo, que fazem algo de útil pelo amor ao próximo, pela arte, pela cultura, pela vida, pela natureza. Parabéns aos Verdes da Esperança 2015, 2016 e assim, se Deus quiser, 2017 e sempre estará a Banda Levasa com você. Muito obrigado, sinta-se parabenizado. Nosso prêmio é o nosso coração de carinho para você, o nosso sentimento, a nossa gratidão. Premiados, parabéns, felicidade.